Vivemos em um mundo de paisagens maravilhosos, cheio de vida e aventuras. De dia, a calmaria prevalece. Mas à noite, centenas de monstros criados por ele aterrorizam a todos, causando destruição e tristeza. Somente três guerreiros são capazes de derrotar o ser mais forte do Minecraft. Herobrine E aí, galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Herobrine, meus queridões. Essa série linda de maravilhosa que com o faraó está passando muito medo, galera. No último episódio, a gente fez aqui algumas armadilhas para o Herobrine. Porém, não deu muito certo, tá ligado? É a gente mesmo que cai nessas armadilhas e eu percebi que eu precisei aperfeiçoar o negócio, tá ligado? Os burros aqui, eles mesmo estão caindo na armadilha. Eu queria entender o que que passa na cabeça. Eu sou um burro inteligente. Eu sou um burro inteligente. Herobrine e, tipo assim, gente, foi o Herobrine que construiu isso. De um tal de Herobrine miner, eu acho que é isso, né? Tipo, Herobrine minerador, builder. É o builder? Ah, é builder. Então, o que acontece? Ele meio que aparece e faz algumas construções, tá ligado? Dentre essas construções, olha aqui, ele colocou esse negócio com vidro que eu não sei para que ele fez isso. Sim, sim, tem lá embaixo também. É, além disso, tem esse negócio aqui. Gente, quem souber do mod, fala aí para a gente, porque tem um negócio aqui e não tem nada escrito, tá ligado? Não, já era, foi. Não tem nada escrito aqui na plaquinha. O Conselho, será que ele invade casa também, Con? Invade? Oxe, ele aparece, meu filho, do nada. Além disso, galera, está começando a aparecer aqueles negócios que eu falei para você lá no início da série, tá ligado? Apareceu um E. O X. Herói, Herói. Ah, herói é com H, Johnny. Oxi, oxi, oxi. Bum para a cara. Você viu, mano? O que foi que tem ali de errado? Eu abri a porta e fez um... Ah, não fez nada, não. O que acontece, meus queridos? Olha, nesse mod do Herobrine, mano, basicamente quando você traz ele para o mundo... O Johnny ficou preto. Abre, colo, abre! Colo, vou morrer! Alex, você é muito pilantra. Espera aí. Johnny, vai. Sai, Alex. Para aí, para aí, para aí. Vem aqui, sai do meu teu, tá? Vai, cadê? Você não tem a picareta, não? Olha lá, quase morreu, besta. Vai, trouxa, vai. Meu Deus do céu. Enfim, meus queridos, ó. No mod do Herobrine, mano, sempre quando a gente invoca ele, ele começa a deixar as suas letras. As letras do seu nome espalhadas pelo mundo. Então, esse Herobrine miner, miner, não, builder, né? Ele veio e já construiu isso daqui, mano. Ele deixou um E, né? No caso, a gente precisa encontrar o H que deve estar em algum lugar, porque eu acho que é por ordem cronológica, tá ligado? Se ele fez um E, é porque o H tá por aí. Diga. Se ele completar o Herobrine, o que acontece? A palavra inteira. Boa pergunta. Por isso que eu quero que a galera fale aí pra mim, me explique tudo o que tá acontecendo, mano. Porque, tipo assim, com o faraó não manja muito. Eu tô meio que por fora, eu não sei como é que funciona o mod exatamente. Eu sei que eu estou passando altos e altos e altos sufocos, entendeu? Eu acho, bem de leves... Que... Aí, morreu. Eu acho que, mano, o Herobrine, ele tá fazendo alguma coisa a mais, Cole. Tipo, além de estar sobrando a gente aí, ele deve estar fazendo alguma coisa por trás. Tipo... Ele não sabe. Morreu. O que acontece, gente? O Johnny, ele tá com um problemão na internet dele, tá ligado? E daí, meio que a vida dele tá um pouquinho complicada, né? Que o Johnny não consegue fazer nada aqui no joguinho. Mas, ó, o que acontece, mano? Se a galera de casa manjar, mano, eu quero muito que vocês falem pra mim o que que pode ser isso, entendeu? Porque, realmente, a gente não entende do mod, tá ligado? A gente tá aprendendo aqui junto com vocês. Tamo tentando aqui ser craques do negócio. Ô, gente, cadê o... Ah, ferro. Eu tenho aqui ferro. Beleza, eu vou fazer um negócio aqui. Que ódico, não sai logo, eu espero ele pra sair pra fechar a porta na cara dele. Ele não sai, mano, desisto. Já quebra a cara aí, né? Ué, mas... Ah, sim, eu fiz uma espada agora. Eu fiz uma espada que agora tem o Aquário. Ele tem seis de dano, meu querido. Ai, o que que é isso? Colocaram o negócio na minha cara? O que que é isso? Ó, 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 o negócio aqui funcionando, ó, galera. Essa daqui, pra quem não viu, foi no último episódio. A gente meio que fez, né? Essa armadilha, né? Se alguém... Sai, Johnny. Funciona. Ah! Funciona. Ele é acabando com o negócio. O Johnny é muito chato fazer isso. Ô, Johnny, vê o que tem dentro dos baús. A gente precisa ver. Pega, pega. Vê aí o que que caiu dentro dos baús. Vixe, não dá pra entrar. Ah, não dá cena assim, calma. Não consigo, não consigo. Não abre. Não abre. Tem que quebrar, Alexei. Vamos aí. Vamos aí. Vai, deixa eu ver. Olha, tem algumas coisinhas, gente. Tipo, essas moedas. Tem carne. Ó, tem bicho que tá morrendo ali. Vou quebrar aqui também, ó. Pra gente dar uma olhada aqui o que tem dentro desses outros baús, ó. Não tem nada, mano. É tipo assim, acho que o Herobrine ainda não caiu. Se a gente mata o Herobrine, será que vem algum item dele, gente? Ô, o que que você acha de colocar do lado ele várias vezes? Então, mas até então, até agora não veio nada. Porém, galera, tem o verdadeiro Herobrine. Que é o tipo, o picosso, o mais forte de todos. O top, o binga, entendeu? Como é que funciona? Tá bolado mesmo. Então a gente precisa ver. Ô, gente, sabe o que eu tava pensando? Eu queria enfrentar aqueles bichos ali na frente. Eu quero testar minha nova espada aqui que eu fiz. Eu fiz a espada de teammate, meus queridos. E, ô, não tem o Herobrine que é tipo um Wither junto com o boss? Sei lá, que tá com os negócios no cabelo. Esse aí eu acho que é um dos mais difíceis. Ah, esse é o Zico então do baile. Não sei se é ele. Eu acho que tem outro melhor ainda do que ele, galera. E isso mais forte que esse? Mais forte que esse. Tipo, tem muita, 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 muita vida preparada pro próprio Ori Spal, pra você ter ideia. Mano, aqui no Ori Spal a gente tem uma espada que ela dá tipo 750 de dano. Pouco dano, hein? Só isso. E daí a gente já fica feliz quando você tem uma espada com 10 de dano, tá ligado? Já fica feliz. Imagina 750. O Alex aí que fala as coisas tudo erradas aí, ó. Ô, a gente tem que subir nessa colmeia aqui, ó. Vamos lá, Alex aí. Vem Johnny também. Vem Johnny. Se o Johnny não tiver lagado, né, mano? O que que será que ele... O que é que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Pronto. Ué, cadê os bichos daqui? Peguei, tem coisa ali no baú. Pega coisa aí dentro do baú. Meu Deus do céu. Acabei. Eita! Ah! Que que é isso? Que barulho é esse? Parece um shulker. Ah, é as abelhas. Eu acho que é as abelhas. Cadê? Com onde você tá, velho? Tô escutando barulho de abelha, mano. Tenta matar... Elas dão pra comer uma coisa de bom? Acho que só açúcar. Eu não sei exatamente. Mas é bom ir. O que que tem aí no baú? O que que tem aí no baú? Morreu. Mano, não tem nada aqui. Só tem esse... O que que é isso? Butter Candy. Doce alguma coisa. É um doce... O que que é butter? Cortei. É... Tô dificult. Alô? Alô? Vai, vai sair aqui. Um, dois, três e voltando. Eu coloquei a herói na aparição. Johnny, voltando. Tá dificult. Pode ser a chuva. Deixa eu ver. Tira, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Que? Eu tô sem... Falou. Coloquei a herói na aparição. Ai, meu Deus do céu. Tava indo e vocês gravando. Mano, ficou de noite e de repente, velho. Olha só. O negócio já começou a nem ter esse aqui, velho. O que que foi? Apareceu uma que sumiu. Apareceu o quê? Derrubou. O que, Alexei? Abelha. Ai, meu Deus do céu a mim. Mata, mata, mata. Mata, mata. Mata, mata, mata. Matei, matei. Sabia que tu espalda elas ali em cima. É, sem cor. Vamos matar aqui. Ninguém entende o que ele fala, gente. Vambora, vambora, Alexei. Vambora. Nossa, mano. Tá dando muito dano com... Meu Deus do céu. Vambora. Gente, começou a ficar de noite. Agora vai ficar tenebrado. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Vai, vai embora. Agora é hora do Herobrine. Vambora, vamos pra casa. É a hora do Herobrine. O Herobrine vai começar a aparecer. Então, ó. Herobrine deixou uma das mensagens ali pra gente. O que que é isso? Oxi. Não dá um nada? Nossa, é negócio de inventário. Inventário é alguma coisa. Quer que eu pegue tudo? Vou pegar aqui. Ai, pega isso aqui. Sai, sai do meio. Sai do meio. Tem uma... Ah, gente, é do pet. Ah, é daquele bordo. Pega, pega a comida dele. Pega a comida dele. Olha aqui as namoradas, gente. Vocês não queriam namorada? Alexei. Ah, eu tô sem flor. Alexei disse assim, gente, que... Pega o que, o Johnny? Pega o que que o Johnny tá falando ali? O Johnny, gente, ele tá com a internet ruim. A comida. Que comida? Quem quer comida aqui? O Alexei, gente, ele tava contando aqui pra gente, né? Que ele não vê a hora de acabar essa história da quarentena, né? Porque pra quem não sabe, tá tendo aí, né? Pra quem tá por fora, que tá muito por fora mesmo da vida, né? Estamos tendo aqui... Meu Deus. Que isso? O Johnny morrendo direto pro bicho. Ai, tem bicho que... Ai, ele fez o petróleo de... Não vai não, contendo o bicho. Ai, meu Deus. Que que... Alexei! Ajuda, né, Alexei? Faz alguma coisa. Eu tô matando aqui, mas é muito. Vem, Alexei. Vamos voltar pra nossa casa, meu querido. Cadê você, menino? Vambora. Eu não sei onde é a nossa casa. Bom, continua a história, que eu nem sei que história que você tá contando. Fiquei interessado com ela. Então, aí o Alexei falou assim, que assim que acabar a quarentena, meu filho, ele vai ficar louco. Ele vai fazer umas coisas por aí. O Alexei disse que é na festinha. Então, tá feliz. Acho que na verdade tá falado. Então, daí ele tá louquinho pra que acabe esse negócio da quarentena. Não dá, galera. Nunca mais que vai sucumar, não dá. O tanto de bicho aqui, meu irmão! Eu falei pra você que isso é farm de bicho, né? Farm de Herobrine. Toma. Toma. Que que é loto man? Que que é loto man? Sei lá que pet é isso. Pronto. Tem um cara... O Johnny tá abordando. Ai, meu Deus, que que é isso, velho? Oi, tudo bom com cês? Que barulho que é esse? Que barulho que é esse, Cole? Mano, olha o barulho. É o Johnny. Ah, o Johnny matando eu, mano. Ô, Johnny. Nossa, se matou, você me levou lá pra longe. Esse é besta. Peraí que eu vou dar TP. Dá TP, amigo. Dá TP, amigo. Ah, deixa eu ver. Eu não lembro onde é que é o lugar mais longe. Esse bicho aqui de novo, véi. Ai, meu Deus, eu tô cego. Acabei de voltar e tô cego, mano. Ai, esse bicho aqui é muito chato, véi. Toda hora tem gente cego. Pronto, matei, que eu resolvido. Vai, vamos ver se sai. Meu Deus, vamos pra dentro de casa. Vamos pra dentro de casa, porque não está dando certo, meus queridos. Olha, eu só sei que o Herobrine está mandando mensagens aqui pra gente, entendeu? Mano, o que que é Lotomin? Eu não sei o que é isso. Ai, véi, que bicho é esse? Para de matar os outros. O Johnny tá matando os outros, ele nem sabe o que o cara é. Ele se escondeu atrás do baú. Olha aqui, Kiko. Ele se escondeu atrás do baú. Ai, meu Deus. É tipo o culto que eu tô escondendo os problemas dele. Herobrine, Herobrine, Herobrine. Que que é isso? Você tá invocando Herobrine aí, ô bicho beijo? Mônica, Mônica. Eu não deixava, né, Johnny? Alexei, para pau. Nossa, eu ouvi ele. Alexei. Gente, vamos mandar aqui pra baixo. Eu acho que a gente precisa encontrar mais Titânio e Uranus. Nossa, mano, que ódio do Johnny. Batei. Deixa de ser piso. Nossa, enche meu saco, Johnny, gente. Eu não gosto do Johnny. Não gosto que ele enche meu saco. Ficar batendo a gente sem necessidade no jogo, gente, é um negócio chato esse. Vai, que eu vou te ajudar aqui que eu sou a função aqui de trabalho. Sai, é assim que você faz, é assim que você faz. Obrigado, meu corpo, eu sou isso por você. Eita, olha a água aqui. Ô, que da hora, dá para fazer uma base aqui, Alexei. Que massa, mano, dá para fazer um negócio louco aqui. Olha, Alexei, vem aqui. Que minério que é isso? É uma vacaça aqui agora, você sabe, né, co? Deixa eu ver que minério que é esse. Esse aqui é o... Não, não sei o que que é. Pera aí, deixa eu ver. Nossa, mano, cadê Titânio e Uranus? Ah, mano, pô, você gastou à toa. Não vem nada de bom, só Iron. Nossa. Você tem mais um? Eu tenho mais, eu tenho mais. Estou descendo aqui. Tá, desce então. Desce até, sei lá, 11, 12. Estou descendo, não sei. Eu sei que eu estou descendo aqui, ó. Vai, vou dar uma iluminada. Vamos na cabada 40. Muito alto, velho. Nossa, vem cá. Ó, aqui parente, mas a gente não tem nada também, né, mano? Meu Deus do céu. Aqui, com o diamante aqui, ó. Ou é troll? Deve ser troll. Ah, é troll, Alexei. A gente está muito... Uma ravinha, Alexei. Embaixo da nossa... Meu Deus, o que é isso? Vem vir, Alexei. Oxi, o que é isso aqui, Kiko? Vai lá. Ah, mano, não é isso, velho. Nossa, matei. Nossa, morre assim, faz assim? Olha aqui, Kiko, ele que dropa. Olha o Johnny, vindo, parecendo um lerdo retardado ali, ó. Olha lá, olha lá, o retardado. O Johnny está muito lagado, velho. Meu Deus. Para de me chamar de retardado. Para de falar a verdade, Kiko. Fala pelas costas. É que você é, né, Johnny? A gente tem que falar a verdade aqui para os inscritos, entendeu, galera? Quem concorda que o Johnny... Não, o Johnny encontrou um monte de coisa. Vai, Johnny. Cava aí para baixo para não fazer outro. Aqui está o chapstick, Kiko. Toma a tocha. Toma a tocha aí. Aí, está bom, está bom, está bom, está bom, está bom. Tem, 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 tem. Tá bom. Aí, ó. Agora aqui deve ter coisa. Olha aqui, olha aqui. Tem, tem... Como é que fala o nome? Esse minério aqui é muito bom. Diamante! Cool. Aí, eu estou de novo, mano. Diamante! Diamante! Diamante troll! Aqui, aqui, Kiko, aqui! Calma, canhão! Que mineiro que é esse? É mesmo, é mesmo, senão ele pegaria para ele. Tenho certeza. Amestite! Nossa, é muita formiga, velho! Sai! Olha, ele pegou mesmo o diamante, o pilantra. Meu Deus! Ah, não tem nada aqui, velho. A gente precisa descer mais, precisa descer mais. Você tem mais, Cool? Eu tenho mais, mas eu tenho mais três aqui. Mano, a gente precisa pegar, ficar full ultimate para a gente ficar forte aqui. Eu estou sentindo que a gente está morrendo com muita facilidade. Nossa, Alexei. Vou ter que matar você, sinto muito. Olha o tanto de minério aqui, olha o tanto de minério. Meu Deus, que morpho horrível, né? Olha aqui, diamante, será que é? Ah, é diamante mesmo. É uma pena, Cool? Eu vou ter que te dar TP, porque eu parei no lugar muito longe. Lá vem, Alexei. O ticket da TP é uma pena, Cool. Está abusando dos hacks aí, entendeu? Que não pode fazer isso. Aqui, diamante! Pega aí, pega aí, pega aí. Olha o diamante! O bloco de diamante aqui, mano! Ó, gente, vamos, pelo menos, se cair, como é que eu posso falar? É full diamante. Que full diamante? O Alexei, esqueceu que tem mod bom aqui, meu filho? Aqui, esse aqui não é mod do Power Jeans? Ó, tem esse aqui. Eu acho que esse aqui é titânio ou é urânio, um dos dois. Acumarina aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, ó, titânio! Encontrei minério de titânio. Isso já é muito bom. Toma aqui, copse, acumarina aqui, ó. É bom pra você usar essas armaduras. Mas aqui, ó, adorei. Não, tem que pegar aquele minério lá. Como é o nome daquele minério? Titânio. Não é titânio. Pega aí, Alexei! O Alexei tá inventado cheio, tu tá pegando. O meu inventado também tá cheio. O meu inventado também tá cheiaço. Ó, tem amestite que é muito bom. Mano, esses minérios de amestite aqui, eles demoram muito pra estragar, velho. Tipo, a espada dá 15 de dano. E tem a picareta aqui também, que é muito boa. Que é melhor que... Você quer fazer uma armadura full ultimate? É, eu pensei em fazer uma full ultimate. O que aconteceu comigo? Vamos nas... Naqueles bichos, eu não esqueci o nome deles. Nossa, eu fiquei com uma velocidade louca aqui, mano. O que foi que eu fiz? Enco, vamos naqueles bichos lá, droga tudo. Droga pelas pepitas pra fazer as armaduras. Então, eu tenho pouquíssimas pepitas, mano. A que eu tinha, eu fiz uma espada pra mim, tá ligado? Toma com... Encontrei termaline. Termaline eu vou fazer o meu peitoral. Quero nem saber. Onde aonde? Ou, você viu minério? Minério, meteoro. Termaline. Termaline. Eu quero termaline pra fazer minha... Parece uma mosca, né? Termaline. Que bosta, né Alex? Que cool, né? O que você tá ensinando? Eu não falei nada. Você que tá com a minha imaginação forte aqui, querido. Meu Deus. Ó, meus queridos. A gente precisa fazer todo o processo aqui. Fazer o negócio de pegar fogo, tá ligado? Eu tô encontrando muita... Toma com, cadê tu, homem? Muita coisa. Mano, eu não vou ficar minerando. Sabe por quê? Porque eu acho que a galera não gosta disso. A gente minera, entendeu? Então, galera, comenta aí, mano. Se vocês querem que a gente faça vídeos aqui minerando. Se vocês quiserem que a gente minere aqui em vídeo mesmo, vocês comentem embaixo. Se vocês acham que é bem chato, vocês comentem aí porque o Farol para de minerar em vídeo, tá bom? Porque, mano, a gente, todavia, de toda forma, de todo jeito, a gente precisa minerar, entendeu? Precisa de minério para capturar o Herobrine. Precisa de muitos, muitos, muitos minérios, entendeu? Vem, Johnny. Vem pegando esse aqui, vai. Que você tá com nada aí. O Johnny, ele tá sem armadura. Olha que tem atrás de você! Ai, que susto, porra. Mano, você... Meu Deus. Ô, mano, sabe o que eu tô achando estranho? Herobrine não apareceu hoje, mano. Alguma coisa tá estranha. Vamos subir de volta, vamos subir de volta. Mano, Herobrine não apareceu hoje. Alguma coisa tá estranha. Será que ele tá preparando algum plano maluco aí? Nem falou... Ó, o que que tem isso? Anciente... Entendi tudo. Entendi só agora, né? Entendi tudo. E aparentemente o Herobrine não apareceu. E isso é muito bom. Muito bom porque, tipo... É, mano, ele assusta a gente, né? A gente fica com medo. Vamos subir, vem, Alex aí. Vem, Johnny. Vamos subir todo mundo lá pra cima. Você sabe onde é a saída? Porque o negócio ficou louco. O Johnny lagado ali parado. Eita, olha aí com isso aí. Você não lembra? O quê? A saída. Como? A saída. Ah, mano. Vamos ter que fazer escaldas usando lá pra cima. Eu sei, eu sei bosta. O Johnny não sabe nada, né? Não, gente. Não sabe bosta nenhuma. Ah, o negócio pra eu... Dá o negócio pra eu... Ah, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai quebrar tudo. Eu encontrei. Aqui, olha aqui onde eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Eu não sei. Aqui, no canto aqui, ó. Aqui, menino. O esquina tá batendo. Para, Johnny. Eu não tô vendo, Alexei. Matei. Aqui, vem cá. Aonde a saída? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Vem cá, segue aqui, ó. E se a gente tá descendo mais ainda, Alexei? Não, sobe aqui, bobo. Ali, ó. Tá vendo aquele buraco ali? Ah, verdade. Sai. Vai, vai. Posso subir? Vem, sobe aí. Deixa que eu subo. Vai, deixa que eu subo. Um, dois, três. E... Vai. Vambora, vambora. Galera, é o seguinte, meus queridos. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero, de verdade, que todos vocês tenham gostado. Que barulho é esse, Alexei? Oxi. Que isso é a música do Herobrine, co? É sério? Aham. Co, vamos subir, então. Vamos ver se tá em cima. Meu Deus. Qual é a hora de capturá-lo? Meu Deus do céu. Capturá-lo. Capturá-lo, você tá louco? Isso foi o Herobrine. Falei até errado. Mano, a música é do Herobrine. Meu queridão. Que negócio louco. Velho. Alexei, eu levei um susto. Eu tô aqui no Totem do Herobrine, o olho tá branco. Você foi no Totem? Eu tô aqui no Totem. Ai, que susto, que isso? Será que apagou o Totem? Ficou vermelho. Vem, que eu vou subir com o Kiko. Ai, meu Deus do céu. Pera, pera, pera. Ele vai aparecer em algum lugar. Ai, meu Deus. Gente, é o seguinte. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero, de verdade, que todos vocês tenham gostado. Tá bom? Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho humano, que é extremamente importante. Tá bom? Qual é a hora de ir embora? Porque eu já estou com medo desse negócio aqui. Fiquei... Mataram eu. Matei o bicho errado. Vou voltar pra casa. Mas é isso. Vamos lá, tumba. Ô, faraó. Voltará pra tumba. Valeu, falou. E eu fui.